Sem dinheiro, sem nada, sem jogadores. Chegando daqui, um ou outro põe um bombão, sangalete e o Morissi chegou não sei aonde. Cara, em 2005 criamos, construímos todo esse timaço, cara. Era bom ele ter o timaço. Timaço. Então ninguém pode falar pra mim, cara, que não é possível criar um projeto, construir alguma coisa. E em 2006 eu decido sair. Que cagada, Gabriel! Não, não, não. Ninguém me fala isso. A minha esposa até hoje, olha a tua decisão de merda. Sério? Ele é o campeão do mundo, é o Libertadores. Sabe o quê, Duda? Em 2003 ficamos no Quasi, né? No Quasi, para entrarmos para o Libertadores. Em 2004, no Quasi, na Sul-Americana. Sim, tu tá naquele jogo lá na Bombonera. Na Bombonera. Que o Inter apanha... Em 2005, quase de novo. Aí foi estranho. Aí depois o assunto do Corinthians lá, esse foi o ponto final, para mim. Sim, entendi. Para mim. Agora faz sentido a... É, porque isso gera um estresse muito grande. Sim. Isso gera um estresse emocional muito grande, porque nós estávamos brigando com o Corinthians. Cara, nós fomos dormir primeiro, cara. Não tinha mais ingresso. O Muricy falou aí. Não tinha mais ingresso. Aí no dia seguinte, desceu no café. Um barulho ali na sessão. Cara, estamos no terceiro. Como assim? Estamos no terceiro. Anular os jogos. Anular os jogos. Anular os jogos. E vamos ter que jogar de novo. Pô. Isso deve dar um estresse nacional de refazer. Mas é, eu percebi que o Inter faltava uma coisa, alguma coisa, algum fator que não sei se era ambição, malandragem, nosso da diretoria, do clube, não sei, para poder conquistar essas coisas que já, porque Gauchão nós ganhamos três, vencemos três Gauchões. E faltava, o clube já demonstrava que queria algo a nível nacional ou internacional. É, porque essa tua época é quando o Inter volta a frequentar campeonatos. Claro, internacionais. Vai a sul-americana. Semifinal, pô. É. Tomou um corrupio, mas começou a andar de novo. Voltou no nível que... É, começa a frequentar e tal. E aí o clube já demonstrava que queria algo mais. Só que faltava essa, não sei se chama experiência, mas faltava certas coisas que para carimbar todo o construído precisava de um carimbaço, um golpe forte na mesa. E isso era gestão, gestão na comebol, arbitragem, porque tu sabe que joga dentro e fora, coisas assim. Sim. Que depois, no ano seguinte, eles aprenderam. Eles aprenderam. E aí foi campeão de tudo. Mas tu te arrepende de ter saído hoje? Lógico, pô. O contrato estava... Mas estava acabado. Como acabou o meu contrato em 2005, e o Fernando presidente mandou um contrato em branco para mim, na minha casa. Eu fui para Porto de Galinhas, descansar, não queria saber nada de futebol, para pensar. Mas eu não queria ficar mais. Entre esses apareceu uma proposta da Grécia, que depois não saiu. E acabei indo para a Argentina. E o contrato em branco ficou em casa. Puta mesmo. Entendeu? E... Mas era todo... Era um todo, cara. Sim, era um contexto... Porque eu vivi, desde o dia 1 até o final, todo o processo. Todo o processo. E fui também querendo mais. Porque eu via meu time, meu grupo querer mais. Só que... Mas tu não estava sentindo que as coisas iam acontecer? O que acontece é o seguinte, Duda. Em 2005 acaba, sai o Morissi. E é verdade. Sai o Morissi. Sai o Sangalete. Certo. Saímos... Que chega para começar o processo. É. E acho que saímos quatro jogadores. Quatro, cinco jogadores. Pilares. Não me lembro. Sangalete. André goleiro, acho. O Morissi. E isso para mim era... Não era uma sequência. Era um corte ali porque deu um estresse. Uhum. E aí eu também fui com eles. Entendi. Porque eu achei que foi cortado esse processo ali. Ou ia ser cortado ali. Entendi. Só que o Abel veio e fez um baita trabalho, né? Deu sequência a esse trabalho que nós fizemos. Não. O Inter até perde o Galchão de 2006. Sim. Mas retoma e ganha a Libertadores. Porque o foco era esse, né? Exatamente. Era ganhar a Libertadores. Já tínhamos... Olha, Duda. 2003, quando eu cheguei, era quebrar uma hegemonia do Grêmio, cara. Claro. Imagina o objetivo que tinha o clube. Era um time do Grêmio muito vencedor, né, cara? Entendeu? Então, era de menos para mais. E quando eu cheguei em 2005, cara, nós éramos o melhor time do Brasil. Tínhamos dois times em um elenco que o Muricy chegava a fazer, chamar os juniores para não fazer coletivo entre nós, cara. Porque era porra. Era porra. Porque cada um brigava pela sua vaga, né? É, pior que é. Quando disputava a tua posição era Edinho... Edmilson. Edmilson. Edmilson, que veio do 15. O Edinho jogava de zagueiro. Augusto Recife, que foi campeão com Cruzeiro do Vanderlei. É, em 2003, né? Ele era o meio-campo do Cruzeiro. Exatamente. Ele veio para o Inter em 2005. Então, Edmilson, Augusto Recife, eu só para uma maga. Wellington Monteiro. Um pouquinho mais na frente. Dependendo de como o Muricy armava o time, né? Ou seja... O Edinho zagueiro? Sim. Edilson, Edilson e Wilson. Wilson. E, às vezes, o Edilson é reserva. É, o Edilson... Sangalec é reserva. Tinha cara, tinha um elenco, meu. Bolívar. Bolívar. Então, Bolívar era hostilizado na lateral. Era na lateral, né? Ou como zagueiro, que depois ele se afirmou como zagueiro. É... Em 2003, eu encontro o Bolívar. Acho que ele veio de Venâncio. Acho que o Guaraní de Venâncio, uma coisa assim. Isso, é. É... E esse processo, cara... Para mim, esse foi o melhor processo que eu, como jogador de futebol, fui participar. Porque... Independentemente das coisas que aconteciam dentro de campo, cara, acabava o jogo, a gente ia para jantar. Todo mundo com as famílias. Assim, acabamos em 2005. E esse vínculo se mantém até hoje. Até hoje. E isso não tem preço. Para mim é o melhor. A relação dos caras era muito boa. Porra! Nós ficávamos, cara, né? Chegava o momento que nós nos concentrávamos. Acabava o almoço. Tinha os moleques, né? Porra, os meninos cinco minutos demoravam aí, já... No quarto. Mas tínhamos velhos, né? Estávamos velhos. O Clemer, o Fernandão, o Andrés, a Galetti, sei lá. Cara, ficávamos tomando café. Duas horas aí, cara. Duas horas perguntando para a tua família, para a tua esposa, teus filhos, está indo bem, tal, tal, tal. Conhecer teus pais, não sei o quê. Cara, era assim o vínculo. Como é que foi a chegada do Fernandão nesse grupo? Cara, o Fernandão chegou no momento onde nós estávamos numa transição. Porque o município sai em 2003, foi para São Caetano. E aí veio o Lorisandre. Sai o Lorisandre e veio o Joel Santana, né? Puts, é verdade. O famoso Joel Santana. E ali chegou o Fernandão. Ali chegou o Fernandão. E se não me engano, eu retorno ao Daudinense em 2004, um pouquinho antes, com o Alex, que o Fernandão. Tu está no Grenal que ele faz o gol? Não. Não, eu machuquei um jogo antes contra o Botafogo no Rio. Entendi. E ele faz o gol mil nesse Grenal. É. Nesse Grenal. E ali que começou a decolar. Mas quando ele chega assim, você sente... Ainda não era o Fernandão, o Fernandão. Pois é. A pergunta era nesse sentido. Quando ele chega e... Assim, quando o Fernandão chega no vestiário, dava para sentir algo diferente, uma aula, assim... Naquele momento ainda não. Aí era o clima... Tudo que isso desperta. Acho que no início de 2005. Uhum. No início de 2005. Quando dava uma faixa de capitão para ele. Aí parece que é tipo um super homem. Acredito. Ele muda muito. Transforma o ambiente. Que eu me lembro, cara. Não me lembro bem. Mas ele começou a ser capitão no final de 2004, assim. No final de 2004. Porque tem muito Colorado que entende que o Fernandão é uma ruptura da história do clube, assim. Sim, lógico. Para nós era o... É como eu te disse... Era ele que levava toda a pressão e a gente caminhava tranquilo. É essa gráfica que eu posso te dizer. Ou seja, eu passei... Eu passei uma coisa similar a quando o Chilaber estava na seleção. Chilaber descia e todo mundo ia com Chilaber e a gente tranquilo aqui. Por esse corredor. Uhum. Então, é mais ou menos esse filme. Mas era um cara que se preocupava por todo mundo. Cobrava de todo mundo. Ou falava para mim, ou falava para o Clemen, ou para os mais experientes. Ou pega aquele, pega aquele, concentra com ele. Vamos pegar aquele menino, alinhar aquele menino que está saindo e tal e tal. Essa era a nossa função dentro do vestiário. E o Murici descansava sobre nós, né? Claro. Às vezes, o Gavila vai com Duda concentrar hoje. E o que que fez o Duda? Não, ele está assim, assim, assim. Beleza, deixa comigo. Aí eu ia lá, o menino... Entrava no quarto e tomava aquele cafezinho expresso bem feito, né? Pô, era um trabalho esse que nós tínhamos. Sim. Mas é isso que faz com o grupo, né? Até que eles começam a entender. Sim. Porque quando a gente... Pô, passou comigo, passou contigo, algumas coisas... Quando é moleque, tu não pensa, cara. Claro. Parece que vai ser sempre igual. Não, óbvio. E o ano passa e se tu não ganhou a tua grana, se tu não ganhou isso, tu não... Às vezes, o bom que tu tem nesse momento não tá garantido que tu vai ter sempre isso. É. Mas tem coisas que tem que saber ouvir. Mas é... Naquele momento, foi uma construção de um grupo incrível, cara. E foi legal ver o Sobis, assim, desabrochar. Porque ele, nesses anos aí, é quando o Sobis, assim... Eu vi, eu vi eles, cara. O Duda, quando eu vi... Surgimento, né? Quando eu cheguei em 2003 no Inter, eu via eles... O Sobis, Edinho, Nilmar, Diego, Diogo... De chinelo ali embaixo da tribuna, cara. A gente se concentrava ali no... As crianças? Cara... Andando de chinelo, cara. Rabaiana de chinelo, meu. Aí depois tu vê eles triunfarem. Deve ser legal, né? Cara, porra. É lógico. O Daniel Carvalho. Entendeu? E... Tu tá naquele Grenal que o Inter faz gol do Jarle e... Faz 2 a 1 e vira o jogo? Que... Gol do Jarle e do Daniel Carvalho? Não. Você acha que é em 2013 esse Grenal, se não me lembra? 2003? Acho que é. Que é no Olímpico até, acho. Daniel Carvalho e Vinícius. É gol do Vinícius o primeiro? É... Bom, esse foi o primeiro Grenal que nós vencemos... Isso. Para cortar a hegemonia. Isso. Depois foi no Beira-Rio. Tu tava nesse Grenal. Sim. Depois foi no Beira-Rio que o André Cruz bate falta e o André faz 1 a 0. Isso. Bate na trave, se não me engano, né? Sim. Bom, o André Cruz também, porra. Jogava muito, né, Tchê? E como pessoa e profissional... É. Top. Top. Cara. Diferenciado. É... O Inter viveu um... Tipo assim, esses anos, assim, realmente é um processo muito... Que hoje é legal de tu entender, sabe? O que que aconteceu, porque ele vira exemplo, né? É... Naquele momento era o chefe... Era o Fernando Carvalho. E por baixo tava o Morissi.